É hora de divulgar uma notícia excelente, uma notícia muito, muito boa. É que a Ótica Dois Rios tá com promoção nova. Cuida, cuida, presta atenção, porque esse é o momento de você trocar aquele óculos. Sabe aquele óculos, você acha que ninguém repara, né? Você tá com óculos presos aqui com os paradrapo? Você tá com óculos presos aqui com fita isolante, você acha que ninguém percebe? Todo mundo vê, né, gente? É bom, hein? É, cuida, cuida. Que na Ótica Dois Rios, você só paga pela lente. E a lente com a mais alta tecnologia. E ainda você ganha exame de vista e ainda leva armação grátis. Repita. Não, olha só. Armação grátis, exame de vista e ainda divide em até 12 vezes. É isso mesmo. Exame, armação gratuitos e você só paga pela lente. Mas tem que ser agora, viu? Você pode ligar agora pra agendar o seu atendimento. Porque essa oportunidade é só pros 10 primeiros que entrarem em contato agora. É que a equipe da Ótica Dois Rios tá ali, prontinha, esperando a sua ligação. Você pode mandar sua mensagem pro 987-64-7710. 987-987-64-7710. Porque esse é o número direto da Dona Zefinha. Você fala direto com ela. E tem mais, hein? Tem o 987-84-64-86 que você fala direto com a Maria. Gente, é a Ótica Dois Rios. São três lojas aqui no centro de João Pessoa pra que você possa ser atendido numa boa. São duas ali, bem em frente à antiga. A Energiza e a nova loja, gente. É logo em frente ali, é a parada de ônibus no Mercado Central, sabe? Pois é. É só atravessar a rua. Você pode fazer tudo. Você só não pode perder tempo. Você pode ligar agora. E seu problema? Seu problema é vista? Seu problema é aquele óculos que tá daquele jeito? Gente, gente. Você é toda maravilhosa. Toda linda. Você acha que ninguém percebe? Aí fica com vergonha do óculos? Fica olhando assim pra televisão? Ah, gente, gente. Vamos resolver esse problema logo de uma vez? Você paga a sua lente. Aonde? Ótica Dois Rios. E ainda faz a prazo. Doze vezes. Mais de trezentas armações esperando por você. Vai lá. Deixa o seu rosto mais bonito, mais jovem. Fica ainda mais maravilhosa. Vai ficar ainda mais bonitão. Aonde? Ótica Dois Rios. Que tem promoção nova pra você. Cuida, cuida. Que agora a gente tem aquele momento especial aqui do nosso programa de sábado. Que a gente vai fazer um momento especial aqui do nosso programa de sábado.